Um mutirão de limpeza será realizado neste sábado na Lagoa de Imaruí. A IPAGRE, em parceria com a Associação de Pescadores e a Comunidade, organizam a ação. O objetivo é retirar da Lagoa estacas de madeira que tem atrapalhado a pesca e a navegação. A ideia é retirar um pouco dessas estacas que estão sobrando, que isso dificulta bastante a navegação. Também o pessoal quando vai colocar a rede, quando dá alguma maré, acaba engalhando a rede nessas estacas. O pessoal da Tarrafa também tem bastante dificuldade de utilizar algumas áreas por conta dessas estacas. E a comunidade, de uma forma geral, que pratica esportes aquáticos, também tem essa dificuldade. A limpeza também irá retirar da Lagoa resíduos que são jogados no manancial diariamente. Algo que irá ajudar a preservar os peixes e o espaço. Uma empresa que vai instalar um ecoponto lá no dia, todo o material plástico retirado da Lagoa vai ser comercializado para essa empresa. Essa empresa até faz questão de comprar para esse dinheiro ficar revertido ali para a comunidade pesqueira. E no meio desse processo todo a gente viu que começou a agregar vários outros grupos. Então hoje tem um grupo de stand-up que vai participar também do mutirão junto com os pescadores. Tem um grupo de canoagem. Então assim, a comunidade, de uma forma geral, comprou a ideia de fazer essa limpeza da Lagoa. O mutirão irá começar em pescaria brava. Até o momento, cerca de 20 embarcações já estão confirmadas. Qualquer pessoa pode participar do evento. Quem não tiver nenhum tipo de equipamento, embarcação ou equipamento de esporte aquático, pode ir porque também pode ajudar os pescadores junto com os barcos. Tem trabalho por terra também que a gente vai ajudar a descarregar os barcos. E a gente convida a comunidade como um todo, se não puder entrar dentro da água, mas pelo menos estar presente ali, porque mais do que a limpeza em si que nós vamos fazer no dia, a gente sabe que em um dia a gente não vai deixar a Lagoa do jeito que nós gostaríamos que ela ficasse. Obrigado. 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 Obrigado.